Muito boa noite, rapaziada! Mano, hoje começando mais um vídeo pra vocês. Eu estou indo agora, rapaziada, buscar o João Barion, que está me esperando. Mano, eu acho que ele acabou de chegar no aeroporto internacional de Londrina. Mano, vai, claro que vai, vou buscar ele agora, moleque. Ele é aleatório, né? Tipo, João Barion. João Barion, mano, ele veio de avião, lá de Barbars, aqui pra Londrina, pra fazer uma viagem, mano. E a nossa viagem, eu já vou explicar no caminho, que eu estou muito atrasado aí, primão. Só na boa. Vou lá buscar ele. Dani, Dani, vai com nós? É, olha o moleque. Mano, eu vou lá buscar o João Barion, porque ele vai nessa grande viagem com a gente, pra bonito, mano. E aí, negão, vou lá, tá? Não, eu volto, mano. Ô, você está pronto aí, vai viajar já? Já. Mano, eu estou indo lá buscar o João Barion, ele veio lá de Barbars, mano. Vai viajar com nós. De ônibus. Hã? De ônibus. Não, não vi ainda não. Sério? Pô, fiquei sabendo que um ônibus é de cama, um monte de bagulho louco. Leitão de casal. Leitão de cama. Leitão de cama. Leitão? Leitão? Leitão. Churrasco? Churrasco de casal. Não churrasco. Mano, eu vou lá, daqui a pouco eu volto. Mano, vou buscar o João Barion, rapaziada. Ai, moleque. Ó, mano, aqui está a mala de todo mundo. Todo mundo já está se preparando pra ir. E eu vou pegar aqui, ó, o Jaguar F-Type pra buscar o João Barion, meu amigo. Mano, essa viagem vai ser incrível. De verdade, mano. Que louco. Rapaziada, pensando bem, já que tem carro atrás do meu, vou pegar a Porsche do Rê. Acabei de abrir aqui, ó. Vi que está com a chave. E eu vou com ela mesmo. Já era. Perdeu o Rê. Foi de Porsche? Tá maluco, moleque? Que doido. Já era, Renato. Perdeu, filho. Perdeu, perdeu. Tudo nosso. Soltou o freio de mão. E já era, filho. Já era, já era. Mano, estamos aqui com a Porsche, rapaziada. Mano, temos que chegar lá na rodoviária. Mano, a cidade, mano, está muito vazia. Você é louco, velho. De verdade mesmo. Mano, que Porsche top. Renato, peguei emprestado, tá, bebê? Uhul. Top, top, top. Ih, Renato, tem que abastecer também, ó. Estou vendo ali, ó. Que está com um pouco de gasolina. Nossa, mano, na moral, velho. Bora aqui, bora buscar o João Barion. Mano, que viagem louca que a gente vai fazer essa madrugada, hein, rapaziada. Você está maluco, mano. Eu vou explicar mais um pouquinho sobre a viagem, mas eu... Só deixa eu buscar o João Barion, que eu estou perdido agora. O que eu faço? Ah, vira aqui. Foi. Eu estou atrasado nesse momento agora. E assim que eu chegar lá... Mano, aí eu já conto pra onde a gente vai viajar, o que a gente vai fazer. Mano, a viagem que a gente vai fazer vai ser muito linda, tá ligado? Até porque pelo lugar que a gente vai, vai ser lá em Mato Grosso, vai ser em Bonito. Ou seja, mano, imagina um lugar lindo. É, lá em Bonito, mano. Lá deve ter tudo, deve ter lugar pra mergulhar, vai ter um monte de bagulho pra nós fazer. E enquanto a gente faz... Ah, o sinal tá vermelho. Vou contar pra vocês. Mano, a gente vai fazer uma viagem muito louca, que vai durar em mais ou menos uns sete dias. Mano, vai todo mundo viajar. Mano, vai ser incrível, tá ligado? Nossa, mano, eu tô há quatro minutos de lá. Vamos ver se o João Barão chegou. Abriu o farol? Oi, nego. Olá, né? Bom, bom? Oi, nego. Cadê o senhor? Mano, tô chegando. Ó, ô. Mano, eu tô chegando, véi. Eu acelero, acelero. Tô acelerando, já já tô aí. Rapidão, rapidão. Vai lá, manda bala. Demorou, demorou. Já tá chegando, mano. Só virar uma esquerdinha e depois da próxima esquerda. Aí já tô aí. Sim, já vem de lado, vem de lado. Ó, mano, já tô de boa. Tô chegando. Mano, bora. Rapaziada, chegamos. Ó lá, ó. Ó ele ali. E aí, nego? Cheguei. Mano, se eu tô de Porsche... Não tem mais nada aberto aqui, nem lanchonete. Foi sem querer. Só na boa? Mano, se eu tô de Porsche, atraso aí, imagina se eu tivesse de chevetinho. Você já chego ainda. Misericórdia. Mano, entra aí, eu vou ajudar você. Meu Deus, velho. Velho do céu, mano. Deixa eu puxar o freio de mão aqui. Vou ligar o carro que tá com pouco gasolina. E aí, nego? Como que você tá? Eu acho mais legal que o porta-bala na frente. É mesmo? Só na boa? Dá um abraço aqui. Bora viajar? Tá com frio? Eu tô com frio, mas lá eu quero estar com calor, que eu só trouxe sunga. Misericórdia, eu também. Eu acho que é aqui que abre, não é não? Eu não sei. É na chave. Eu não sei, não. Mano do céu. Deve ser por aqui. Pega a chave aqui, ó. É na chave mesmo? Tira ela. Boa. Aqui, ó. Ah, do céu. Aí, entendedor. Será que cabe? Ah, cabe? Cabe. Top. Mano, só falta eu e você chegar lá e nós já parte. O nego deve estar louco, já. Mano, já chegou o ônibus, rapaziada. Já está todo mundo lá. Os caras estão fumando roda, jogando sinucos, só esperando. Ah, estão de boa. Está de boa. Ou seja, é uma viagem de férias mesmo, tá ligado? Está todo mundo sossegado. Eu não lembro a última vez que eu tirei uma viagem de férias na minha vida. Sério? Eu também, mano. Eu acho que eu nunca tirei uma viagem de férias. Tipo, para relaxar mesmo. É sempre trabalho, ou gravar, ou... Tá ligado? Eu também. Tipo, quando você faz as viagens de drift? É sempre para trabalhar. É sempre para fazer drift, não é? Mano, ai, que trabalho ruim. Ai, que chato. Eu não fico na toa, né? Mano, na moral. Vamos para casa. Seja bem-vindo a Londrina. Valeu, meu amigo. Mano, da hora demais você estar aqui. E bora para casa. Você não conheceu a nossa casa, né? Não, ainda não. Você vai conhecer a nossa casa, mano. Nossa, nervoso, mano. A última vez faltava uns três dias para vocês mudarem. Sério? Sério. Nossa, agora você vai conhecer a nova casa, mano. Que da hora. Você roubou o do Renato? Ele sabe? Roubei, mano. Mano, eu roubei. E ele não sabe ainda. Ele vai, na hora que eu chegar, eu vou ter que contar. Ô, tem três carros atrás do meu. Eu falei, rio. Tem mais o ônibus. Aí eu falei, ah, pronto. Eu vou pegar o do Renato. Mais fácil sair. Boa. E é rapidinho também, né? É, rapidinho. Depois, depois ele vai ver o vídeo e ele vai saber. Mano, vamos nessa. Mano, partiu para casa, rapaziada. João, Barião, seja bem-vindo à nossa casa. Mano, estou louco para conhecer isso aí. Mano, venho bem conhecer. Olha o meu carro aí, vai fazer muitos drift. Nossa, velho. O Renato nem sabe que eu peguei o carro dele. Deus me livre. Nem deixa de saber. O Clóber sabe quando sai o vídeo. É mesmo, é mesmo. Vamos descer lá. Ai, velho. Que top, mano, que você veio aí. Mano, de verdade mesmo. É da hora, mano. De verdade. Estou feliz. Estou feliz também, viu? Nossa. Deixa eu puxar o freio de mão desse carro aqui, que eu sempre esqueço. Chegou, meninão. Chegou. Eu vou cumprimentar o manequim. Nego, aqui é a parte de cima. Acho que não deve ter ninguém aqui. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. É, não tem ninguém. A gente está dormindo aqui. Aquela TV está descansando. Boa. Vamos descer lá, rapaziada. Vamos descer lá, rapaziada. Mano, a casa está dormindo. A casa está indo. A gente mudou em reforma. Aqui para cima são os quartos. Tem o do Gui, tem o do Renan, tem o meu e do Renato. Mas, rapaziada, estamos lá embaixo. Vamos lá. Mano, é bem grande, velho. Essa casa é louco. Mano, é grande. Da hora, essa escadona. Mano, anda cinco vezes para você ver. Já é mais grécia. Aqui, rapaziada do Gui está aqui. Nossa, vamos ao norte? Mano, lá fora está frio, né? Está frio. Está frio mesmo. Eu queria dizer. Não acreditei. Enfim. Meu Deus. O barê único nas aliás é. Ninguém imaginava. Ninguém imaginava, mano. Na hora que eu gravar esse vídeo, fui buscar o barê único. Não. Foi isso que eu estava falando. Eu fui sair de lá hoje. Eu falei, João, mas você vai fazer o quê? Eu falei, eu vou passear. Não, mas uma semana passear? É, uma semana passear. Mano, é isso. A gente vem conversando no carro. Faz tempo que a gente não sai só para sair e viajar. Não, porque eu estou aqui ainda. Trouxe o João Barion. Oi, meu Deus. É isso aí. Mano. Toda hora eu vou cumprimentar esses bonecos. Os manequinhos. Ele já está assim, olha. Só trouxe a chumda, né? A chumda, né? E colorida, né? Diretamente de barbalhos. Diretamente de barbalhos. Mano, por que aqui está tudo... Neles... Nossa. Mano, céu, eu vou falar uma coisa de você. Se eu não estivesse de Porsche... Não ia dar tempo. Olha o story do João Barion agora que ele postou. O Barion é dele, né? O Barion é o spoiler. O João Barreiro? Eu já cheguei em manhã ou não? O que eu posso postar ou não? Ele falou no carro. O que eu posso postar ou não? Posso postar que eu estou em Londrina? Eu falei, pode? Você perdeu o avião de tarde. Como que você perde o avião? Você perdeu... O que aconteceu? Eu tinha uma reunião de manhã na tarde. Daí eu perdi a reunião de manhã, mudaram para o final da tarde. Daí eu perdi o voo à tarde. Cheguei à noite. Nossa. Chegou. Chegou. O Hulk para aqui de tarde, assim. Não, é raro um cara que consegue mudar o voo depois que ele perdeu. É, eu perdi. Não, eu consegui mudar. Eu tenho aquele bagulho que eu não pago para o passagem, só eu vou. Desculpa, mano. Nossa, eu não paguei a famosa aqui, então eu apago. Está aquecido. Essa aqui está, mano, está até suando aqui. É verdade. Negra, eu fui de Porsche porque o ônibus está atrás do carro, tem a Land Rover. Não, eu peguei a mão de Land Rover. É, deveria, né? É, deveria mesmo. Mas ele ia dar só a mão, né? Lógico que não. Ele ia fazer drift nas rotatórias. Pô, sabe quem ele ficou aí? Sabe quem ele ficou? É, eu também, eu também. Ele faz drift há cinco anos, né? Mano, ele viu rotatórias, tipo infinitas, e não tem ninguém na cidade. Eu estava vazio com ele. Mano, sozinho. Mas é, é que é o seguinte, uma coisa que eu tenho que falar. Essa dual é 82 para o 3, que se tiver ali na pista o carro pode escorregar e isso iria acontecer um acidente. E a gente como piloto tentar controlar e... É verdade, isso é verdade. E a polícia para e fala, polícia, como foi que você chegou? Ainda bem que você veio me salvar porque meu carro saiu de traseira e eu continuei acelerando para não bater. Assustado. Como é que eu ia ser o resto da casa aqui na parte de fora? Mano, na moral, velho. A casa é grande. É verdade, cuidado. Mano, na moral, velho. Ah, Tiago Reis! Tiago! Eu, mano, vou tirar a fera. É, eu achei, Tiago. Você foi no aeroporto? Uhum. Caramba, meu barião, você tava errado, viu? Eu vou trollar todo mundo, eu vou acabar com tudo nessas férias. É, mano, a viagem... São sete de férias. Mano, vai ser uma coisa maravilhosa. É mesmo, é mesmo. Bora, Léo. Falou, falou. Olha a coisa que eu ganhei, tá? É, meu barião. Tá, tô representando ali, ganhado, velho. Fala aqui mesmo. Mano, tá todo mundo animado com essa viagem. Nossa, olha essa vista aqui. Mano, essa vista aqui é magnífica, velho. De verdade. Imagina nadando aqui, povo, nadando lá no lago. Mano, pena que tá frio. Você veio no frio. Mano, dá pra descer o jet ali. A piscina tem bordo infinita. E a casa é grandona, mano. Olha aí. É, gigante, mano. Legal, né, mano? Normal. Mansão, mansão, né? Da hora, mano. Ó, seja bem-vindo à casa. Deixa você à vontade agora. Agora eu vou tomar na água e tô com sede. É, vamos lá, vamos lá. Mano, a moral. Vou deixar o João Barião agora à vontade. Fica à vontade mesmo, nego. Pega tudo. A geladeira tá bem ali. Pega agora na coca. É, rapaziada. Mano, agora eu vou contar um pouco mais sobre a viagem pra vocês. Agora foi o vídeo buscando o João Barião lá no aeroporto. Fazendo ele conhecer a nossa casa e tudo mais. E, velho, vou subir lá no quarto que minha mãe tá lá. Porque, velho, eu tô tão atrasado que minha mãe teve que fazer a minha mala. Mano, hoje eu tô uma loucura. Mãe do céu. Fui buscar o Barião. Deu tempo? Deu tempo. Olha, minha mãe é perfeita. Ela fez minha mala. Minha mochila de boné. Minha malona. E as coisas pra mim me cobrir e deitar e... Nossa, mãe, obrigada. Deu certo. Deu certo. Coitada, ela ficou explorando muito tempo. Não. Ai, que bom. Ah, falou que fechou o aeroporto só, Mari. Não dá tanto tempo assim. Só que fechou. 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 Pra fora. Pra fora. Ai, coitado. Porque a mãe dele vai vir aqui em Londrina, coitado. Ai, meu Deus do céu. Mas deu tempo, deu tudo certo. Deu tudo certo. A gente vai conseguir viajar. Aqui também tá me arrumado. Ai, obrigado, mãe. Tá bom? Boa viagem. Deu certo. Obrigado. Ai. Então é isso, né? Cansei. Rapaziada, então é isso, mano. Vim buscar o João Barion. Queria falar pra vocês que essa viagem vai ser pra Bonito, Mato Grosso, né? Bonito? É, Bonito. Bonito é Mato Grosso. Mano, vai ser uma viagem pra gente de férias, tá ligado? Vai ter trollagem. Como assim de férias? Não vai levar meu? Vai ser, mãe, vai ser muito férias. Porque é um lugar muito bonito. É bonito. Eu acho que deve ter lugar pra mergulhar. Mãe, tem um monte de coisa. A gente vai ficar no hotel. Mãe, um hotel nervoso, mãe. De verdade. Ó, e uma coisa que vai ter quando eu voltar, meu quarto, rapaziada, vai tá completamente pronto. Prontinho, ó. Olha, vai ter um espelhão aqui. Aqui já tá quase finalizando. Acho que estamos nas últimas caixas e tem algumas coisas pra fazer no meu quarto. Vai colocar uma TV aqui, vai colocar o meu computador de volta, ligar meus barangandãs. Vai ficar tudo prontinho. Vai ficar tudo pronto, mãe. Se Deus quiser. Ai, tá cansada, né? Eu vi essa corrida, filho do céu. Nossa, foi correria, né? Nossa. Mas que bom que deu certo. Mano, deu tudo certo hoje. Rapaziada, acompanhe de verdade o vídeo de amanhã que vai ser o vídeo completamente sobre a viagem. Mano, vai ser incrível. Eu tô muito ansioso pra essa viagem. Vai ser nervoso demais. Ai, mano. Vamos curtir as nossas férias. Vamos curtir a nossa viagem. Ele é? Vai! Você morou. Mano, então é isso, rapaziada. Vou deixando esse vídeo por aqui. Se você gostou, deixe muito o seu like. Se inscreva no canal. Se você não for inscrito, demorou. Valeu, falou. Que ruim. Vai pegar a cobertinha. Eu consigo ver esse mexerinho. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.